A expectativa do empresariado para o governo Temer é a de que ele nos leve, conceitualmente, de um capitalismo de Estado, fortemente intervencionista, na direção de um capitalismo de mercado, onde se espera haja uma forte preocupação com a livre iniciativa, a redução da máquina do Estado, a geração de infraestrutura e a regulação. Nesse cenário, nós gostaríamos de abordar cinco iniciativas mais importantes, que consideramos como necessárias em conjunto para levar novamente o país na direção do crescimento. A primeira diz respeito à reforma da Previdência, que inclui a alteração na idade mínima para a postadoria. A segunda diz respeito ao ajuste fiscal, que inclui a necessidade de uma forte redução nos gastos nas despesas públicas, visando equilibrar receitas e despesas. A terceira diz respeito à transferência de ativos para a iniciativa privada, ou seja, a privatização necessária para reduzir a máquina do Estado, para gerar recursos para a infraestrutura, reduzir os riscos de corrupção. A quarta diz respeito à flexibilização orçamentária, ou seja, a desvinculação de despesas obrigatórias, que vai permitir um melhor contingenciamento na aplicação dos recursos numa fase de crise. E, por último, a modernização na legislação trabalhista, que deve prever maior flexibilização para as negociações entre empresas e grupos de empregados. Todo esse complexo cenário de medidas a serem conduzidas por um governo de transição, naturalmente gera na sociedade uma desconfiança. Bem, nesse contexto, eu gostaria de destacar um momento da história recente, também de um governo de transição, que pode potencializar o otimismo. Estou falando do período em que o então vice-presidente Tamar Franco assumiu a presidência da República por ocasião do impeachment do presidente Collor. Naquela fase, depois de algumas trocas de ministro da Fazenda, ele pôde patrocinar o surgimento do Plano Real, que foi a base da estabilidade econômica por mais de 15 anos. Tudo isso mostra como a sociedade deve ter otimismo e participar, acompanhar e cobrar do governo transparência e responsabilidade fiscal nessa nova fase da nossa história. É isso.